Estou aqui no Buriti dos Esmeros, na rua Raimundo Almeida de Lima, onde conversando com alguns moradores, a gente vê o sonho deles em a rua ser pavimentada com pedra tosca. E a realidade chegou aqui no município de Pacajus, em alguns bairros, inclusive o Buriti dos Esmeros. A gente pode ver aqui, as pessoas estão trabalhando aqui, fazendo a pavimentação em pedra tosca, facilitando a vida das pessoas. Segundo informações aqui antes, era só lama e era intrafegável, mas agora, com essa pavimentação, vai melhorar muito a vida dos moradores aqui do Buriti dos Esmeros. Conversar com o Sr. Francisco Machado, morador aqui da rua, como é que era antigamente? Fala do sonho de vocês aqui da rua. O sonho nosso aqui era que passasse o calçamento, né? Porque na realidade aqui era só lama, buraco, muita água, o pessoal reclamando, que era para o mentimento e não acontecia. Mas agora está realizando o sonho que todo mundo queria, né? Para andar aqui de moto, de carro, era uma dificuldade. Dificuldade, dentro d'água. Tinha vez aqui que até eu andei pepinando no chão ali, para poder as pessoas passarem por cima, para não passar dentro d'água. E eu vi ali o senhor sentado, observando o pessoal trabalhando, colocando aqui o calçamento, é uma realização. Pronto, é uma realidade. Para nós tudinho aqui, né? Que vai ser melhorar, melhorar com certeza mais, né? E se melhorar ainda mais, que pode ser que dê certo melhorar mais ainda, é passar o pretinho, né? Ah, o asfalto. Isso. Aí melhora mais ainda.